Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra e bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal Mais bagaceira que ontem, menos bagaceira que amanhã, eu prometo Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? O amigo tá tudo bem Como é que está indo o outro vídeo? O vídeo do Desafinação Bizarra? Show de aula mais uma vez, professor Obrigado por hoje nos mostrar o que jamais devemos fazer Mano, esse vídeo tá incrível Que vídeo? Esse vídeo aqui ó Marcio reage a última performance da Vanessa Camargo homenageando Madonna Eu vi Eu fiz esse vídeo aqui da Vanessa Camargo cantando Celine Dion Bom pra caramba hein Vai Vanessa Marcio, você não vai reagir a Vanessa Camargo cantando Madonna? Vou Marcio reage a Vanessa Camargo cantando Madonna Tô reagindo Marcio fala da Vanessa Camargo cantando Madonna Tô falando Olha aqui ó Olha aqui Aí aqui está a performance, eu assisti todinho São três minutos de pura emoção Emoção pra ela e emoção pra mim que eu não sei se esse vídeo vai ficar no canal Assista antes que proíbe Olha Olha Vanessa Camargo não me surpreende mais Não me surpreende mais É É Gosto dela cantando Ela é talentosa no palco Ela sabe se apresentar E eu acredito que esse momento esteja fazendo muito bem pra ela Detalhe Detalhe É muito difícil fazer isso aqui ao vivo hein Dizem as mais línguas que nem Madonna faz isso ao vivo mais Porque precisa em alguns pontos ter a voz né O playbackzinho ali Pra poder descansar um pouquinho Que tem pontos da música que não dá pra fazer depois de uma coreografia A voz vai ficar desafinada, vai ficar ofegante E é normal E várias cantoras que tem performance né Cantoras que dançam muito no palco Elas usam desse recurso Não vejo nada demais em usar um pedacinho pra poder compor ali E cantar ao vivo também Mas tem um pedacinho ali pra poder descansar Não vejo nada demais No caso se ela fez isso eu não sei ainda Parece que não Dá pra sentir aqui algumas oscilações na afinação Que se tivesse sido tratado no estúdio não teria A gente não ia ouvir isso Perceba também a dinâmica do microfone Quando ela canta mais perto né Bate aqui um pouquinho mais perto da boca Ou um pouquinho afastado Ou quando ela tá fazendo algum movimento Dá pra perceber que tem uns pops ali Uns barulhinhos Tem alguma coisa da respiração também acontecendo E tem um detalhe A mixagem fica desequilibrada Porque ela tá cantando ao vivo E pode ser que parte dessa base já esteja gravada Então a mixagem não fica aquela coisa homogênea Esse movimento aí Fazer isso aqui ó Mexendo costelas As costelas aqui As costelas musicais Ficar mexendo as costelas Enquanto você canta notas que tem que estar afinadas E notas agudas Olha como a sua voz chacoalha Chacoalha essa laringe Olha lá Eu fiz esses negócios aqui Me deu aquela dor que dá aqui do lado Pra você que não conhecia esse canal Tá assistindo pela primeira vez Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Tá combinado? Vamos lá Beleza O tom tá legal Tá tudo certo E aqui dá pra perceber que a Madonna Tem um timbre mais grave Não tô falando da nota Eu tô falando do timbre da voz E aqui ela tem a voz um pouco mais clara O som da voz O timbre da voz é um pouco mais agudo Então dá pra perceber que não tem aquele peso Do grave da voz da Madonna Só quem canta e dança Sabe como isso aqui é difícil Ah, outra coisa Eu já assisti show da Madonna ao vivo Ah, em cima dessa apresentação aqui Que eu também vou ter que tomar bastante cuidado Vamos ao ponto Eu quero ouvir a voz grave Ó, viu como é mais pesada Aqui um pouco mais grave A massa da voz Timbre É um pouco mais pesado Era isso que eu queria mostrar pra vocês Ficou bem próximo mesmo Que produção, hein? E que performance de Vanessa Vanessa Olha o cenário Olha o cenário Olha o cenário Fizemos um trabalho maneiríssimo aqui Ok Tem um negócio pendurado aqui nela Que eu não sei se faz parte do figurino Deixa eu falar uma coisa Se eu mudar a ordem Se eu picotar assim Tirar um pedacinho Botar pra trás Depois passar pra frente Isso é pra gente continuar com o vídeo no canal Eu não tenho risco de ter o vídeo bloqueado Eu tenho que falar isso sempre A pessoa reclama aí nos comentários Ah, você sempre fala essa mesma coisa de copyright Copyright Eu tenho que falar isso sempre Porque isso acontece Não é um problema meu Eu não faço isso de cortar o vídeo de propósito Pra mim é muito mais fácil deixar o vídeo correr Que eu tenho menos trabalho na edição Mas eu tenho que fazer isso Se não eu vou receber a vídeo de copyright Reclama com a Som Livre Reclama com a Rede Globo Reclama com a Warner Reclama com a... Que mais? Com a Sony Reclama com quem você quiser reclamar Mas não reclama comigo Tá, eu quero ver um negócio aqui Na Madonna também Eu quero ver onde é que tá o microfone dela Porque eu sei que o microfone caiu No caso da Vanessa Camargo O microfone dela tava aqui atrás Caiu Deixa eu ver onde é que a Madonna botou o microfone dela Tá atrás também Tá aqui, ó Aqui, ó Dentro de uma caixinha aqui Vamos voltar pra Vanessa Aqui, o microfone tá ali atrás Ó, tá vendo aqui, ó Tá aqui atrás E o dela é bem maior Eu acho que ela tá carregando duas caixas aqui Uma pro earphone E uma pra esse microfone aqui do lado São duas caixas diferentes Eu acho que foi nesse pulo aqui, ó Eu acho que foi nesse pulo aqui, ó Na hora que ela deu esse pulo O microfone caiu, quer ver? O microfone não Caiu a caixinha que tava aqui atrás E o microfone ficou pendurado pelo fio Quer ver? Eu não sei se foi agora Mas eu sei que isso aconteceu Ela vai pular, ó Deixa eu ver se foi agora Não, ainda não foi Bom, tirando isso que foi uma atração à parte Como ela se virou com esse microfone pendurado Vocês ainda vão ver esse microfone pendurado Quem não viu ainda vai ver daqui a pouquinho Tô gostando da performance dela Entendo as imprecisões da afinação Por conta de você estar cantando ao vivo Fazendo essa coreografia Apesar dela ter esse tipo de apresentação no show dela Dela cantar e dançar Não é exatamente essa música Com a coreografia original Tentando fazer os passos Saindo total da zona de conforto dela Por isso que eu admiro o trabalho que ela tá fazendo Eu quero ver aqui Eu tirei Eu quero ver a hora que o microfone pula Aí, ó Foi nessa hora aqui, ó Aqui tá na cintura E aí quando ela virou aqui, ó Soltou o microfone Saiu tudo Olha lá, pum Caíram as duas caixas Imagina o peso disso Ser pendurado por um fio O negócio com esse peso Com essa sacolinha ali Com a cor da roupa Olha lá Tá lá o negócio pendurado Ela não parou não Olha aqui, ó Olha aqui Ela deu muita sorte, sabia? Porque isso podia ter desplugado o microfone E ela continuar cantando sem nada Tem uns barulhos Tem uns Os barulhos Eu tô achando que tem uma voz de base Junto com a dela agora Então Ela devia tá cantando por cima E agora o microfone deve tá desligado É, tem uma voz dobrada Cara, que concentra... É, assim Acontece Pode acontecer com qualquer pessoa Já aconteceu coisa pior com a Madonna E olha que não tem playback Tá bom vivo Tá vendo, ó A voz toda trêmula Ela pode ter se machucado Deve ter doído alguma coisa Ali o cotovelo Talvez ombro Talvez esse ossinho aqui da bacia Cox Pode ter batido o Cox Então voltando aqui Ao momento que o microfone cai Que eu acho que deu até um charme a mais A apresentação dela Deu mais autenticidade ainda A performance de Vanessa Camargo Eu virei fã de Vanessa Com essas apresentações E que outras apresentações maravilhosas venham Quem está torcendo por Vanessa Camargo Deixa aí mais seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos Pra você que já é um inscrito veterano Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui! Fui! Tchau.